bora, da nada não meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí de braço direito os últimos foram um sucesso com mais de 10 visualizações, é isso mesmo sabia que agora comprei um skate? é que agora eu tô andando de skate eu vou gravar essa fita mano se liga o que eu vou fazer viu o suicide bomber? obrigado adorei ser flechado é que agora eu tô andando de skate ai galera apresentando ai com nós mais uma vez ruxo boy e vamos ai eu tenho que gravar esse vídeo pra esse jogo se eu já tiver gravado o jogo que tiver postado vai estar na descrição, se não vocês aguardem que eu vou estar postando isso é uma tchecoskate master é o melhor jogo já produzido já produzido por brasileiros se eu não me engano ele foi o primeiro desenho produzido 100% em território nacional se eu não me engano tem a série de desenhos mesmo né não sei cara nunca assisti esse bagulho tem tem acho que foi o produtor e o grande do sul uma fita assim sei lá uma produtora do grande do sul não sei e já vi que o negócio vai ser bom se eu tiver com muita coragem eu faço um um vídeo falando sobre a história do tcheco não sei não sei não sei tem um perto de janelão isso sala de comando tem um tá aí embaixo lá no bob embaixo você agora tá subindo cara eu achei que eu era ruim velho mas esse cara aqui de baixo é muito ruim ele ficou aqui no cantinho e eu passei na frente dele de costa não tinha visto ele e ele errou todos os tchecos eu acho que ele queria te trolar é ele puxou na hora que puxou a faca eu virei e vi ele mas ele errou todos todos os tchecos se achando um mestre da pilada ai é socorro tá tudo comigo calma calma peguei um ah mentira tira que esse cara matou na faca velho filho da puta eu peguei a arma do chão tem um cara ele vai descer ai já desceu to subindo ai o que que ele tem sai a minha é mais bonita não sei meu pai vou tentar fazer o plant bangar e já era por baixo aqui bangaram bangaram banguei ai banguei o cara comprou 12 e o também velho traz e traz nossa vacilei você não jogou o jogo do tcheco né joguei abri o jogo na verdade sim caracuzão ganha as coisas de presente e nem usa ah faz parte né cara na verdade você me mandou o jogo numa época que eu nem tava ligando com você ah sei lá mano eu falei pô vou poder fazer uma boa ação né eles tão me marcando aqui já nem vou ali cara toda vez que eu vejo uns caras que tem um monte de símbolo de nome assim certeza que é um virjão nossa tabela ai bonita dois gols eu tenho certeza que esse fmz é um virjão vai nada ali cara matou esse cara ai ta de boa 200 200 quanto? 700 300 é novo som do japonês eu vou tentar ir por cima ali vamos ver se esqueci de pão pra colet não é nada não é nada oh carai é eu desaprendi de ontem pra hoje deixa eu ver se ver molotovei ali onde ele tava bota abaixo a saída pelo jeito ta de sniper pokemon pokemon nada você nem precisou gasta gasta é a toa só você não pode largar sua faca eu sim ai help puta que pariu é o cara errou dois não tem aqueles doente ta ligado tem os cara assim que grava né o cara lá em cima porta vai entrar ai na porta porta cabecinha bangar aqui quer entrar? ah como assim? ah como assim velho? duas seguidas? juju ah sai fora sai fora sai fora ele virou do nada na 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 ele é o hs cadê a cano curta aqui filha da puta vamos subir essa porra aqui rampar isso aqui tão reto que não vai ir abriu a porta? abriu ele me matou vem vem ah sai fora ai vacilei esse cara ai tão de zoos ah não é jogar sério não é ganha eu to jogando sério caceta ah perdão acho que eu falei isso pra mim então aqui cai alguma porra aqui cai alguma porra que eu não lembro onde ah é o tubo daqui do lado parabéns eu vou entrar aqui no na porta o cara ta de AWP cuidado que o cara ta de AWP lá na base ta lá em cima ta lá em cima tinha AWP boa ai ai cara o vídeo do tchaco é o melhor eu to lembrando essa bosta ainda cara procura ai tem dois jogos são uma tchaco skatemaster eu vou ter que fazer um vídeo falando sobre esse filho da puta cara eu vou ter que assistir na verdade os desenhos né porque o jogo é HD bonitinho o desenho é aquela dublagem que ele fez com aquele microfone que vem na caixa de suscribios ta ligado sei ah ta tudo na em baixo beleza to avançando também da pra da pra deu pra ver que esses caras não manja no pistol tem um simbolo aqui no poiso aqui na cabeça dele? aqui? é no peito ah não eu só queria descarregar toda a minha munição na cabeça ah bom justificável me 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 vou pegar uma nade uma incendiária vou molotovar aquele bomb manda lá na porta na caixa janela janela peguei com você vou flanquear vou não molotovar esse filho da puta peguei um avançou janela ta aqui não cara ta aqui comigo sem munição aham eu to sem munição recarregando só aguardar vai aparecer foi muito cagado esse hs cara nem tava mirando nele direito essa jogada foi boa vamos fazer de novo não bora a gente não fez nada ah você jogou na verdade né nossa eu subi ali em cima eu vi essa a moto vem do mesmo lado que você tá eles estão ali em cima saiu uma porta porta ou deve estar no meio matou a porta vou bangar vou bangar tá ele ta aqui na porta vai por cima ta aqui olha a janela onde o mesmo caiu desce ai ó faz o seguinte então manda a incendiária lá dentro da sala de comando que eu vou pular na porta ele só vai poder sair lá pelo nossa ai que merda desculpa foi meu click ta bom né ta bugado velho ta bom é ta bom molotovei a porra nenhuma ta ai na sala de comando e o outro vai ta ai dá uma protegida ai a bomba ta não ta com ele né não sei ta espera ai dá uma espera ai dá uma click ai que susto caiu um bagulho ali do lado é eu também vi aguenta não fião aguenta não nice toca nada filhote é isso ai galera agradecemos a presença de vocês gostou do vídeo não esquece de deixar o like se inscrever no canal é nóis valeu falou spasibo